E saiu mais notícias, coisas, detalhes sobre Castlevania, a série da Netflix que vai estrear em 2017. Então saiu novas notícias e também dá alguns esclarecimentos sobre a próxima série da Netflix, que seria Castlevania, entendeu? Que é uma série animada. Eu não tinha essa informação antes, agora eu tenho uma série animada. Vamos lá. O que você não sabia sobre... enfim, esse tipo de coisa. É que vai ser uma série de 4 episódios. O seu produtor, Adi Chakan, disse que essa será uma adaptação boa de videogames. Eu pensava que era uma série live action. Já tem desenhos que são adaptações de jogos, que até que são decentes. Tipo do David May Cry. É legal. Já existe. Bayonetta... é. Também ele disse que vai ser um negócio meio Game of Thrones, que eu já olho e bem... como assim? A coisa que me vem em mente é... vai ser um daqueles animes barra desenhos, barra séries que uma pessoa vai morrer do nada, que você não esperava. Tomara que tenha algum tipo de contexto, porque você não acha chocante e muito, sabe, do nada. Outra coisa também é que a história vai se passar na Europa Oriental, contando a história do último Belmonte, lutando contra o Drácula e tudo mais. Ok, é uma adaptação, então você pode ir pra qualquer lugar no templo e fazer o que você quiser. Interessante. Realmente não importa nem um pouco. Agora, devo dizer que, como é uma animação, eles têm, logicamente, mais liberdade em figurino e tudo mais. Tem que ser Castlevania, você tem que ter aquele figurino meio extravagante, entendeu? A galera com o sobretudo e tudo mais, tendo aquelas coisas. Mas também veio outra preocupação. Como diz, é o último Belmonte, então a segunda temporada vai ser com o mesmo personagem. Outra coisa também é quatro episódios, então não espere uma coisa muito complexa, nem muito, sei lá, demais. Porque, basicamente, era pra ser um filme e eles cortaram em quatro episódios pra render mais ou alguma coisa desse tipo. O dia já foi pra baixo. Você percebeu que o meu nível de empolgação pra esse daí já foi pra baixo, entendeu? É uma mini série, sei lá, como é que seja decente. Já foi minha esperança, todinha. Também não se esqueça de clicar nesses dois vídeos, vá para lugares interessantes onde você pode comentar e dizer sua opinião sobre alguma coisa que eu falo. Nem sabe, eu não sei. Você me diz. Comente aqui embaixo sobre o que você achou sobre esse vídeo, sobre Castlevania, a sua ideia, a sua... Você ficou desapontado. Depois de saber de todas as informações completas, eu fiquei. Pois é.